Música Colocado numa questão para o procurador do estado da Paraíba. Um policial militar, item para ser julgado, proposto pelo CESP, do estado da Paraíba, durante o período de folga, estava de folga, então não estava agindo como policial militar, pelo menos aparentemente, em sua residência, teve um desentendimento com sua companheira e desferiu um tiro com uma arma pertencente à corporação. Considerando o ato hipotético praticado pelo referido policial, é correto afirmar que não há responsabilidade civil do estado, visto que o dano foi causado por policial fora de suas funções públicas, item verdadeiro. Vejam que no meio da leitura eu falei, olha, ele estava fora de suas funções. Aí eu falei assim, provavelmente, porque a gente precisaria ler o resto, porque não é porque o policial está de folga que você naturalmente diz ele estava fora de suas funções. Porque se o policial de folga, ele está de folga, vê uma confusão acontecendo num bar, corre lá e diz, polícia, e faz algo, mesmo estando de folga, o estado vai ser responsabilizado porque ele está agindo na qualidade policial. Então o estado é responsabilizado mesmo ele estando de folga porque ele está agindo como policial. Agora, se ele está em casa, tem uma discussão com a esposa e dá um tiro na esposa, nesse caso ele está agindo sem a condição de policial. Ele está de folga e na sua casa. Como aconteceria se ele não fosse policial, tivesse acesso à arma, aquilo ali aconteceria da mesma forma. É uma relação particular totalmente privada dele. Bem diferente de, como eu falei, ele chegar num bar, se identificar, sou policial e praticar determinados atos que gerem dano aos particulares. Mesmo que não se identifique, o sujeito que vai lá usando a força pública com o armamento na mão para acabar com a confusão ele está agindo como policial, está agindo com o poder estatal. Então o estado responderia. Mas nesse caso, a banca foi totalmente cuidadosa para dizer que estava de folga, estava na sua residência, teve um desentendimento com a companheira, vejo que isso é uma questão conjugal. Não é ele tentando resolver um problema de uma confusão lá fora. Desferiu um tiro, então. A única coisa estatal aqui é a arma e, por conseguinte, o fato de ele estar com a arma de estado não significa que ele agiu nessa condição, ou na condição estatal, ou na condição de poder público. Então, nesse caso, o estado não responde. Tchau. 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 Tchau.